E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo de Roblox E hoje pessoal, estamos aqui no Murder Mystery 2 Pra jogar aqui, é um jogo bem simples de jogar Então, eu vou falar pra vocês como que é Primeiro, vamos ter um Murder, que ele vai tentar matar as pessoas Sem que o xerife descubra quem ele é Vamos ter o xerife, que vai tentar descobrir quem que é o Murder pra poder matar O xerife vai ter uma arma pra matar o Murder E vamos ter também os inocentes, os inocentes vão correr do Murder Eles vão tentar sobreviver e tentar ajudar o xerife a achar o Murder Então é isso, é bem simples de entender Vai ter umas moedas no mapa pra gente poder pegar E quanto mais você vai jogando, mais a sua chance vai aumentando de virar o Murder Então, assim que começar a partida, eu volto com vocês E bora lá, começou, vamos ver E eu sou inocente, ok Meu objetivo é sobreviver, eu tô com 3% de chance de ser o Murder Aqui em cima dá pra ver O jogo vai começar, o Murder vai receber a faca e o xerife vai receber a arma E o meu objetivo aqui é só tentar não morrer e pegar as moedas Ó, já escutei barulho de facada já O Murder já tá lá, já começou atacando todo mundo já Ah Beleza Beleza então Caramba O segundo a morrer da partida sou eu Que ótimo Muito bom, hein Quando começar a próxima partida eu volto E bora lá Começou mais uma partida e eu sou Já sou o Murder de segunda partida Valeu a pena ter morrido na primeira então Agora eu não posso deixar que eles descobram que eu sou o Murder Sério, se eu perder de Murder agora vai ser triste Caramba, eu sou o Murder de segunda, minha chance tava baixíssima Não esperava que eu fosse o Murder Tá, eu tenho o poder de visão de raio-x, se eu apertar a letra Q eu ativo ela Eu preciso fingir que tá tudo normal, eu posso também atacar na frente de todo mundo Eu só preciso tomar muito cuidado com o xerife Vamos ver se tem alguém aqui dentro dessa sala Porque se tiver alguém aqui vai ser melhor ainda Que eu posso matar aqui dentro que não vai ter ninguém pra ver É, infelizmente não tem ninguém Acho que eu escutei um barulho de tiro Acho que o xerife tá suspeitando de alguém Deixa eu ver, deixa eu ver O problema é que tá todo mundo junto Eita, o xerife matou errado aqui, hein Ó lá, ó, tem dois corpos ali O xerife matou errado Matei o cara que tava com a arma Nossa, perdi Fiquei até quieto aqui Ah, cara, perdi de começo Que murder horrível eu sou Mas a menina jogou bem, a menina jogou bem pra descobrir que era eu Também, né, fui matar na frente de todo mundo Isso que dá quando você tenta matar na frente de todo mundo Bom, então vou voltar aqui no mapa quando ele aparecer E aí quando começar a próxima partida eu volto E bora lá de terceira partida Agora, é, já esperava que ia ser inocente Da outra eu fui murder e tomei um tiro pra ficar esperto Esse mapa aqui eu acho ele muito da hora Por causa que esse aqui, ó, tem o entrar na máquina Se alguma pessoa entrar aqui dentro dessa máquina E vir a uma outra e apertar esse botão Aí a gente sabe se a pessoa é murder, xerife ou inocente Então isso ali é muito bom Só que quase ninguém para pra provar ali Então é muito difícil de fazer Esse mapa aqui é cheio de experimentos É cheio de máquina aqui pra você fazer testes Aqui não dá pra fazer nada Ó, já escutei Nossa, esse aqui é da hora, ó Esse aqui é um teletransporte Você pisa nele e você vai ser teletransportado pra outro lugar Só espero não ter sido teletransportado pra morte, né Porque aí vai que eu dou de cara com murder E esse aqui? Tem uma passagem secreta aqui atrás? Uh, dessa aqui eu não sabia não, hein Tem uma passagem secreta aqui atrás Não, eu posso ficar aqui dentro, olha É como se eu fosse experimento Nossa, que da hora Esse mapa tem mais coisa do que eu pensei que tinha Oh, eu vi aquela menina com alguma coisa na mão Só não consegui ver se era a faca Ela tá vindo atrás de mim, não tá? Meu Deus, socorro, socorro, socorro Tá, ela foi embora Eu não sei se é ela Porque eu escutei barulho de facada e eu vi ela vindo Fiquei com medo Tá, não vou me teletransportar de novo Vamos passear Ai, que susto, o cara ali embaixo Eu achei que era um corpo morto Tá, não tem nada ali Olha aqui o projeto dos teletransportadores Em cima da mesa Caraca, esse mapa tem muita coisa Ó, esse guri ali não é Por causa que eu acabei de escutar barulho de facada E ele tá aqui comigo Pode ser você Ai Não, tá Não é aquela menina também Cara, não faço ideia de quem possa ser, hein Pra mim todo mundo aqui tá suspeito Eu, hein Eu, hein Sei não Todo mundo aqui tá muito suspeito Ixi Será que é aquela menina ali? Parece que ela tá de De laranja Aqui Aqui embaixo É a sala que eu queria achar Essa sala tem esse botão aqui Que dá pra apertar É, mas ele ainda não tá disponível pra apertar Aí, galera Alguém aperta o botão ali na frente Alguém aperta aquele botão ali na frente Por favor, por favor, por favor Ué Tá o Morri Ah, eu ia falar que tinha foto do rosto de uma menina ali Mas eu não sei Nem vi quem que me matou Deixa eu ver quem que me matou Acabou a partida? É, acabou a partida Nossa Não, era aquele cara Nossa Não sabia que era ele Bom, então Quando a próxima partida começar Eu volto com vocês E bora pra mais uma Eu sou inocente Não deu tempo de vocês verem Porque acho que eu demorei pra colocar pra gravar Mas eu sou inocente Então, bora lá Vamos ver Tá, já tem gente ali Tem que tomar cuidado Eu quero sobreviver mais Todas as partidas Tavam morrendo muito rápido Agora eu vou tentar ficar vivo E tentar ajudar o xerife A achar quem é o murder O problema Ó o cara ali de Naruto É Tá, então bora lá Cadê? Eu acho que eu escutei um barulho de tiro Não tenho certeza Agora se é coisa da minha cabeça É Realmente Eu tô escutando barulho de tiro Será que o xerife já achou quem é o murder? Acho que ele já deve ter achado Já E eu que tô aqui passeando pelo mapa A menina saiu dali de dentro do quadro Tem um cara Ai Não Essa menina É claro É claro que tinha que ser eu Nossa A menina que tava do meu lado Ela que era Ai, toma Tomou também A menina que tava do meu lado Era a mulher dele Só porque eu falei Que eu queria sobreviver mais Cara Eu morri Meu Deus E a mulher do cara Era víbora E a faca dela era água Bom, então quando começar a próxima partida Eu volto com vocês E bora lá Inocente de novo É Depois daquela morte horrível que eu tive Sendo um murder Agora eu acho que o jogo nunca mais vai querer me deixar ser murder de novo Porque, né Ele olhou pra mim e falou Vou te dar uma Mas que isso Mas que isso Dois segundos de partida já leva uma facada nas costas Ah, não, cara Assim não tem graça Começa a partida Eu sou o primeiro a morrer Tá difícil Tá, então quando começar a próxima Eu volto com vocês E bora pra mais uma E possivelmente a última partida Dependendo do tempo que demorar essa aqui Tá, eu sou inocente de novo Que é triste Mas ao mesmo tempo é bom Porque vai que Eu sou o xerife Erra o tiro e morro pro murder Bora, cara Anda Ah Beleza Quer saber? Eu desisto, então O vídeo Não consigo, cara Não consigo, não consigo Toda hora Eu só morro Eu não consigo Eu acho que eu ganhei uma partida sobrevendo Não, agora nem Não Não sobrevi nenhuma partida Caramba Oh, fui focado demais Todas as partidas eu fui focado Tá, bora então Eu decidi dar mais uma chance aqui Espero por favor Não ser um dos primeiros a morrer Por favor, jogo Me deixa ficar vivo Murder, não me mate Porque, meu Deus A coisa mais difícil pra mim Tá sendo ficar vivo Toda hora eu sou um dos primeiros a morrer Começa a partida Eu já tô morto já Não dá tempo nem de eu jogar Eu tô tentando aqui juntar minhas moedas Ficar vivo De boa Agora chega toda vez Um cara Passa Tá, ela é a xerife Ela é a xerife Porque ela passou no detector de metal E eu escutei barulho de faca Ela tá mostrando a arma ali Tá, ela é a xerife Tá de boa Tá de boa Tá de boa Nossa, que susto Eu já pensei Pronto Passou no detector de metal E mostrou que tem Que tem alguma coisa carregando com ela Só podia ser a faca Mas ainda bem que eu dei muita sorte De ela ser a xerife Nossa, que medo Já pensei que ia morrer de novo Ai, que susto Já tem um corpo morto aqui Já Eu não quero ser um dos primeiros a morrer Eu quero sobreviver bastante Por favor, não mate Essa menina tá suspeita Mas ao mesmo tempo que ela tá Ela não tá Eu tenho que pegar Não, não, não Ah Que susto do caramba Já achei que aquele cara ia me matar Agora eu tô muito assustado De tanto ficar morrendo toda hora Qualquer coisa tá me assustando Tá, calma Vamos manter a calma Vamos só pegar as moedas Nossa Não tava conseguindo sobreviver Nenhuma partida Agora Ai Escutei barulho de matando aqui perto Pronto Já me disfarço Aqui no meio do mato Espero que o meu pé Não esteja atravessando a parede Mostrando onde que eu tô Ah Será que é aquele cara? Aquele cara ali também tá estranho Tem um cara de roxo Que eu Ah É o cara de preto É o cara de preto Que é o murder Nossa Ainda bem que eu me abaixei aqui Vai essa partida Que eu sobrevivo Ele ainda tá perto de mim Eu não posso sair daqui ainda Ele tá muito perto É aquele cara de preto ali Ele que é o murder Nossa O meu problema é Será que a xerife ainda tá viva? Eu acho que não Acho que ela já deve ter morrido já Calma Deixa eu continuar aqui Escondido nesse mato Eu tô com muito medo de sair E ele dar de cara comigo Oh Mataram ele Só escutei o barulho da bala acertando Boa Agora sim Uma partida que eu saí vivo Finalmente Uma partida Nossa Já não aguentava mais Morrer de primeira E bom O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal Se inscreve E ativa o sininho das notificações Pra receber os próximos vídeos E comenta aí embaixo O que vocês acharam O vídeo fica por aqui E tchau 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 Obrigado.